E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão Brutalidade, estamos de volta com a nossa campanha de Portugal, nós declaramos guerra no Brasil, vocês se lembram que nós estávamos com uma possibilidade de declarar guerra no Brasil e nós assim o fizemos. Então como é que funciona aqui? Português, Brasil, War. A gente tem que demandar cut down to save no Brasil porque eu quero reduzir o militar dele para no próximo a guerra a gente limpar ele assim sem dó. Vamos ver como é que isso vai ser. Os Estados Unidos e a Itália resolveram participar da guerra com a gente. Então, vamos lá. Vamos ver como é que... Ó, a Itália chegando. E os Estados Unidos. Eu não quero ficar com o prestígio muito baixo, muito alto, não é prestígio não, o nosso... Qual que é o termo? A nossa infame, eu não quero ficar muito alto porque eu não quero perder os Estados Unidos e a Itália de aliado. Vamos aproveitar... Comércio... Vamos aproveitar isso ao nosso favor. A música até muda, né? Porque é outro esquema, né? Então... Outra nação. Vamos lá, Portugal. Vamos lá, porra. De volta à nação. Vamos construir o império que foi nos tomado. Vamos ver aqui. Nossa, ó. Os Estados Unidos também adicionou... Cut down Brasil to save. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bom. Aqui, ó. Portugal. Portugal não, ó. Bolívia vindo pra cima da gente. Ah, que piada, né? Bom, os Estados Unidos também tinham interesse em dar um cut down to save no Brasil. Teoricamente, a gente devia ter feito já diferente, né? Já devia ter mandado já um... Um... Opa, aqui. Foi, já. Nós deveria... Olha lá, o Brasil batendo aqui na... Pera aí, deixa eu ver. Como que tá essa treta aqui? Duas capitais. Como é que nós estamos aqui? Com 18. Vamos vir ajudar. Vamos ajudar aqui. É importante. Ok. Ótimo. Aí, a gente... Agora tá... Numa posição boa. Vinte... Ah, estão batendo neles aqui. Ótimo. Ótimo. Ganhamos uma batalha aqui. Bom, deixa eu ver. Se os Estados Unidos desceram. Ah, os Estados Unidos desceram aqui em cima. Já é uma pá. GG Brasil, já. Já era, querido Brasil. Você se fodeu. É, daqui a pouco vai vir uns coxinha aqui, né? Coxinha, né? Você sabe que os coxinha não são necessariamente... Né? O... 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 Os de direita, né? Os de esquerda também podem ser vistos como coxinhas, né? Mas, enfim. Daqui a pouco vai começar a aparecer aqui, é... Aquele... Olha! Ganhamos aqui. Daqui a pouco vai aparecer uma galerinha aqui falando... Ah! Você tá criticando o Brasil! Mano, teve uma vez... Vou contar uma história pra vocês. Vocês sabem que eu faço jogos de Geopolitical Simulator, né? E... E... E eu tava fazendo uma partida de Geopolitical Simulator com o Brasil. Ixi, a gente vai perder aqui. Puta que pariu. E eu tava fazendo essa partida com o Brasil. Aí o cidadão veio falar que eu tava falando bosta. Aí o cara confundiu. Que aquilo era um jogo. E aí começou a falar umas... Mano... Começou a falar... Castro... Ah, tá. Começou a falar umas merda, velho. Aí você vê, né? Como é difícil... Vamos... Ajuda aqui. Como é difícil você jogar... Perdemos... Tá, aqui é dois. Tá, tudo bem. Como é difícil você jogar e falar de política no Brasil, né? Porque o povo tem uma ideologia, né? Opa, ganhamos aqui. É literalmente uma questão ideológica. Do tipo... Pera aí... É uma questão ideológica do tipo assim... É... A Lava Jato... Opa... Já acabou a guerra, já. Olha lá. Brasil aceitou a paz nos Estados Unidos. Cut down to Caesar. É... Vamos ver como é que... O Brasil já era, né? Já cortou pra ele. Já vai pagar a reparação pra nós. Esse é o problema, né? De você ter uma grande nação como os Estados Unidos. Porque... Ele vai lá e encerra a guerra, que nem ele fez agora. E a gente nem viu acontecer. Mas o Brasil tomou um pau. Naturalização. Tomou um pau aí... E ficou ligeiro. É isso que eu tava falando. Então assim... Os caras falam assim pra gente, assim, né? Que nem no cenário político atual do tipo... Não, mas é porque... É... A Lava Jato está acabando com o Brasil. Ou seja... Olha o pensamento deturpado. Quer dizer, então... Que era melhor ficar escondendo o que tava roubando-se tudo? Porque não era o PT que tava roubando, né? São todos os partidos que tão roubando. Logo, se todos estão roubando... É que nem... Nulifica. Todos roubam, ninguém rouba. Então beleza, zerou. Tá... Padrão. O que porra? O que não é assim, né? Não é verdade. Não é verdade. Não é porque... O cara roubou, o outro roubou, deixou de roubar. Não funciona assim. Não é dessa forma que a banda toca. O... O que eu... O que eu vejo... Ó, nono lugar, hein? Ou do tipo assim... O partido que mais protocolou pedidos de impeachment da história... Foram os vermelhos. E aí... Quando o protocolo é um pedido contra ele, é golpe. Mas... Era melhor ter escondido da nação que existia roubo. Ah, não. Mas já que você mostrou que existe roubo, você tem que... É... Denunciar todo mundo. Por que que vocês não tão denunciando? Então assim, é umas loucuras assim, umas... Opa... É umas viagens assim, de um jeito... Que chega a ser assim... Vergonhoso. Nossa, a gente tá com pouco dinheiro. Construir... Construir... Porto custa caro. Então assim, a gente fica numa situação, né? Do tipo... Uma viagem, né, cara? É a mesma coisa aqui. Eu não duvido nada que daqui a pouco eu veja... Começa a ter haters aqui no canal falando... É, porque o Rizão é a favor disso, o Rizão é a favor da... Mano, eu só... É o que eu falo pra todo mundo que vê o meu canal. Eu sou a favor do Brasil, mano. Sou a favor do Brasil. Só. Só isso que eu sou a favor. Do Brasil. Nego tá roubando? Tem que ir preso. Nego tá fazendo merda? Tem que ir preso. Tem essa não. Tem essa de que... Ah, é PT, é PSDB, é PMDB, é P o caralho. Roubou, tem que ir preso. Tem essa. Quem defende o governo atual... São pessoas que vão receber o salário delas... Independente de estarem ganhando ou perdendo na nação como um todo. São pessoas que estão envolvidas com esquemas de ganhar dinheiro que simplesmente não afetam a eles se o Brasil estiver quebrado ou não. Agora, se o Brasil estiver correto, aí isso afeta eles. Então é um esquema... Podre. Tô dizendo que todo mundo é assim? Claro que não. De forma alguma. De forma alguma. Mas eu acho que essa... Esse momento no Brasil ele é interessante porque começaram a se surgir diversos pensadores, né? Diversos pensadores que... Que vêm aqui ao Brasil, né? Ou brasileiros já. Que vêm falar um monte de coisa, né? Do nada as pessoas começaram a querer discutir política. A querer discutir... Tudo que você possa imaginar. Então assim, é uma... É de um tamanho de uma hipocrisia, assim, que... Chega a ser triste. Novamente. Eu não sou... É... Político. Não sou partidário. Eu, neste momento... Eu não achei nenhum país... Nenhum partido... Que... Eu entendo é que vá representar o que o Brasil precisa de fato. Não. Ainda não achei. Mas uma coisa eu sei dizer pra você. O que nós temos hoje nesse governo é podre. Esse nosso governo é bosta. Ele tem que sair, sim. Tem que sair. E se o Michel Temer entrar e a gente vê que ele tá fazendo merda. Ou descobrir que ele tá fazendo merdas do nível que a Dilma fez. Vai sair também. Tem que ser assim. A gente vai colocar lá quem for porque... O que... O que algumas pessoas esqueceram... É... Que o Brasil é nosso, né? O país é nosso. Da mesma forma aqui que nem Portugal. Imagina. Isso no mundo moderno. Daria pra fazer? Provavelmente não. Provavelmente a Espanha já teria... Arrumado uma treta fodida com Portugal aqui. Olha lá. Vamos ver. Pera aí. Aqui tá rolando uma crise aqui. Vamos ver que crise que é essa. Ahn... Da onde? Cayenne, Core... Mianmar. Nossa. Vamos ver. Ahn... Não rolou. Nenhuma crise. Eu acho assim, olha. O legal de jogos como esse... E como... Jogos de política e tudo mais. Ah, a Espanha... Tá com oito de militar em Espanha. Pô, que bacana, hein? Da hora, hein? No menos eu não vou passar o trator em cima de você sem você ver nada. É... Acho que já tá na hora de a gente brincar um pouquinho com a Espanha. E pegar mais um pedacinho da Espanha. Posso declarar guerra na Espanha? Declare o contínuo. Ahn... O que é isso? Bom. A gente não perde nada... Pra dar um contínuo na Espanha. Justify war. Make puppets. Humiliate. Free people. Liberate country. Hum, não. Free people. Make it Puppet. 15 pontos de infâmia. Nossa senhora. 15 pontos de infâmia é tenso, hein? É tenso demais, hein? Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Eu acho... Bom, vamos dar um decline aqui. Pera aí, antes disso, por que... Vamos olhar isso aqui. 28 pontos de infâmia, a Espanha. Rússia, 11. Estados Unidos, 11. França, 9. Alemanha, 7. Portugal, 9. Brasil, 0. Canadá, 3. Engraçado, não, de esses caras surgem com isso, né? 150. Portugal, 89. Ixi Maria. O que mostra que nós ainda somos bem fracos, né? Tu vê que a Turquia... 202. Não, mas o problema é que a Turquia tem mais população. Não. A Turquia tem 150 brigadas. Portugal, 89. É, a gente tem que botar mais militares mesmo. Você vê aqui, é 12%. 19. Tá quase, hein? Tá quase. A gente liberar um ponto aqui de... Um ponto. Bom, mas já estamos quase em São Paulo. Deu pau aqui numa fábrica de São Paulo. Estamos quase chegando no ponto de ser uma Great Power. Para o Portugal, que estava no ponto que ele estava, né pessoal? Acho que está excelente essa linha que nós estamos. Bom, ainda... Tá ruim aqui, né? Não está... Porque a gente está encorajando soldados, mas isso está... Populando onde os soldados morreram, né? Então... Esperar que daqui a pouco deve aparecer alguma coisa para a gente aqui. Vamos aumentar um pouco a velocidade? Como eu comentei, o jogo com Portugal é um jogo um pouco mais técnico. Não dá para você sair rebentando todo mundo. Mas uma coisa eu aprendi. É melhor você não dar o Cutdown to Seize num país. É melhor você já dar um Acquire e tomar logo o Estado. Porque aí, se uma grande nação, entra para ajudar. No caso aqui, ó. O Brasil... É... Trégua para 83. Ou seja, 4 anos. E o Brasil está... Cutdown to Seize, né? Ou seja, ele... Está na merda. Está tendo que pagar uma grana para a gente. É, estamos fazendo... Uma graninha. É... Está um pouco maior aqui, né? Está com 50% a nossa taxa de administração e de educação. Vou botar para 55. Soldados aqui. Vou aumentar isso aqui para 30%. Eu acho que é uma boa. Vai baixar um pouco a nossa grana, vai. Decisões. Para a gente começar a ter a decisão de União Europeia, ambições União Europeia, nós temos que... Não pode... Nós não podemos estar em uma esfera de influência. Ou seja, a gente tem que passar pela Alemanha. Vou botar mais uma... Opa! Crescimento populacional. Coisa linda. Aumentar a nossa eficiência aqui. Então, assim, a gente precisa passar. Vamos ver como é que a gente pode passar aqui. Bom, Portugal está com R$ 15,90 no total. A Alemanha está com R$ 701. Nossa, a indústria da Alemanha está indo lá para cima, olha. Ah, mas a Portugal está com R$ 17 milhões e a Alemanha está com R$ 24 milhões. A maior população que a gente. Oito pontos no máximo vai dar... Bom. Aqui, diplomacia. Justify War, Acquired State. Vamos pegar mais um estado aqui da Espanha. Vamos pegar mais um estado, que eu acho que a gente pegando mais um estado aqui da Espanha. Nossa, R$ 9,7. Que beleza, né? Bom, aqui, ó. Aqui a gente não pode pegar. Mas aqui, Barcelona, R$ 700. É, acho que o esquema é a gente pegar aqui, a Barcelona. Catalunha. É, o esquema é a gente pegar a Catalunha. Vamos dar uma olhada aqui na França. É, a França 7. A França está melhor que nós. Mas... Deixa eu ver um negócio aqui. 939 Colonial Powers. Que isso, mano? Bom, vamos remover esse foco daqui. Aqui está louco, né? Aqui ainda tem que deixar. Vamos aqui. Também tem que deixar. Vamos pegar esse outro ponto aqui. Vamos botar aqui na Cidade de Douro. Vamos incentivar soldado aqui também. Vamos lá. 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 Bom, o que que eu vou fazer aqui por hora? É... Eu vou pegar essas tropas que nós temos aqui no Brasil. Vamos vir aqui em Santos. Na verdade, vamos juntar aqui. Não. Beleza. Vamos dividir. Ó. A gente tem umas unidades aqui, ó. Com... Aqui, ó. Sena. Vamos... Bom, deixa aqui. De qualquer forma, vamos pegar essa unidade. Vamos vir pra cá. Pra Santos. E vamos levar elas... Aqui. Bom, apesar que... A gente tem 53 aqui. Com mais 40 aqui. Vamos vir pro porto aqui de Santos. Vamos deixar esses caras aqui. Porque o Brasil não vai atacar a gente tão cedo. Então, dá pra gente pegar essas nossas tropas aqui. Não. Mexe não. Fica aqui. Dá pra gente pegar essas tropas aqui e levar lá pro... Vou pegar junto aqui. Vai vir, tá vindo mais um pouco de tropa. Vai, tá vindo esses caras aqui. 53. Ótimo. Sei que a gente tem 150 e pouco aqui, mas é... Vamos vir pra cá. Beleza. Tá bom. Um budget. Um mental budget aqui. Um pouco de... Chips. Ó. Mining Efficiency. Blood and Iron Mine. É isso aí. Pode ganhar. Plurality. Perfeito. Vamos ver como é que tá aqui a... War Justification. 82%. Ó. Algerian War of Spanish Containment. Contém Spain. Nossa. Shed e Algéria. Que isso, mano. Bom, vamos vir pra cá. Aqui a Bolívia tá recuperando os relacionamentos com a gente. Tudo bem. É... Ó. Nosso militar já foi pra 11º. Opa, ganhamos o Causo Bellis. Vamos só. Ah, chegou já. Vamos tirar esse cara aqui. Desbend Unit. Tá. Bom. Eu acho que isso aqui vai dar jogo rápido. Pra nós. Então, vamos diminuir a velocidade. Vamos declarar a guerra aqui. Declare War. Acquire State. Catalunia. Não vamos chamar os aliados. Proceed. Não vamos chamar os aliados porque... Não é necessidade. Mesmo porque a Espanha já tá num probleminha sério aqui de... Valência é Valência. Valência. Nossa. Eleições violentas. Imigrantes. O quê? Vamos aumentar o budget aqui. Militar. Claro. Vamos ver que de vez em quando eu mando uns itens assim estranhos, né? Bom, já era, né? Wargoal. Containment. Já era, mas a Espanha vai de um jeito assim estranho, né? Já era, Espanha. Sinto muito. Mas você não foi forte o suficiente pra manter suas terras. E esse mundo é assim. Vamos vir aqui. Cultura. Educação. Mais um ponto de National Focus. Olha lá. Acquire, Catalunia e contém Span. Não, a Espanha já não tem condições. Ela já tá recusando, já tá regando. Bom, beleza. Beleza. Resolveu. Vamos vir aqui pra Lisboa. Vamos vir todo mundo aqui pra Lisboa. Build Army. Barcelona. Beleza. Plantaria na África. Não deu nem pro cheiro, né? A Espanha já era. Acabou. Mas acabou assim. Porque a gente nem mobilizou, tá vendo? Nós nem mobilizamos. Ó. Nem mobilizamos. Continuamos aqui. 612 pontos. Galicia, Trimadura, Trimadura. Tá perfeito. O que a gente precisa fazer, que não tem muito o que fazer, é 81. Opa. O Brasil já dá pra gente atacar novamente. É 83. Bom, a gente precisa baixar. O que vai acontecer agora? É... Se a gente atacar o... O... Com 16 pontos de infame aqui. Se a gente fizer um ataque, qualquer que seja. Nossa, os Estados Unidos perderam o segundo lugar pra Índia. Nossa, olha o militar da Índia. Olha a Rússia. Nessa, mano. O mundo tá estranho, hein? 715. Nós estamos com 613. 100 pontos abaixo do... 100 pontos abaixo do... Da Alemanha. É, da Alemanha. Alemanha. Não, é, da Alemanha. É, da Alemanha. Vamos reduzir isso aqui. Construção pesada. Construção pesada. É, a gente precisa aumentar o nível aqui dos nossos portos. Por quê? Olha o prestígio. Por que que a gente precisa aumentar o nível dos nossos portos? Bom, porque se a gente não fizer isso, o que que vai acontecer? Nós não vamos conseguir... Nós não vamos conseguir... Nossa, já caiu. Já acabou o nosso dinheiro. Então, a gente tá com 464 Colonial Power. 360 disponíveis. É... Tá pouco, entendeu? É difícil você conseguir 800 pontos de Colonial Power. Será que a gente botou aqui... Naive, vamos ver, Colonial Power. Não, vamos fazer o seguinte... Eu sei que a gente vai perder uns pontos aqui, mas vamos puxar aqui nessa linha aqui... Pra Colonial Power. Vamos, porque... Eu acho que vai ser importante. Nossa, a indústria tá caminhando. A Argentina quer passar pelo nosso território? Tá bom. Tá rolando alguma guerra? Nossa. A Argentina tá em guerra contra... A Patagônia. Na Inglaterra. Olha isso aqui, que interessante, né? Eu posso nem dizer que... A Argentina vai... Ser literalmente... Que nem a Patagônia. Ilhas Falkland. Olha que tem um core da Argentina aqui, né? Deveria ter. Tem, ó. Vamos aumentar esse aqui pra 60%. Vamos ver aqui se é educação, 60%. Administração. Vamos ver aqui se é educação, 60%. Vamos botar 80% na administração, pra fazer mais dinheiro pra gente. O que é educação, 90% na administração, 60% na administração, 60%, 60%, 60% na administração, 60%. Bom, nono lugar. Vamos ganhar aqui. Ó, naval A gente pode aumentar pra mais um level 464 Vou ver, pausa Guatemala, que é uma missão de paz Não Missão de 15 mil Pra fazer um Um porto, nossa Dinheiro, hein 15 mil pra fazer um porto Puta que pariu Douro E Vascônia Douro, vamos remover O foco aqui E vamos botar aqui Na Barcelona Catalunha Vamos produzir soldado pra gente aí Por mais que a gente tenha Nós precisamos baixar a infame Então vai ter que baixar um pouco Não dá Nós não temos poder de fogo militar Suficiente pra ir pro pau E E bater nos caras Não tem como Ó, já era a guerra lá Vamos ver o que aconteceu com a Argentina Nafta Olha Nossa, a gente caiu pra décimo lugar Quem pegou o nosso oitavo lugar? O Brasil de novo? Como assim? Tá Bom Agora é pra dar um Justify War Puta Mas se a gente fizer um Justify War Agora E a gente der o azar De ser pego Puta que pariu Mesmo tomando Ó, São Paulo Que é o maior estado Do Brasil É o nosso maior indústria Galícia Ou Portugal mesmo Ou os países de Portugal Mesmo 736 Bom Estados Unidos Terceiro lugar aqui 1370 de indústria Indústria dos Estados Unidos O presidente da Rússia Com 810 É Osso, hein? Bom Nesse momento Pelo menos assim A gente tem produzido Do jeito que nós estamos aqui A gente tem incentivado Um pouco de Soldado Mas Não tem sido Aquela coisa não, viu? Não tem sido Aquela coisa Imagina No mundo real Portugal Ter o estado de São Paulo Muita gente Nem ia achar ruim não, viu? Aí Mais um Colonial Power 15 584 É Mano Vou dizer pra vocês Que Tá difícil Passar desse décimo lugar Aqui, hein? 9% 20 Mas pelo menos A nossa arrecadação Parece estar melhor Reduzir um pouco Aqui As crises Vem e vão Assim que não dá nem tempo, né? 98 De 98 Aqui a gente vai botando mais soldados Já vai recuperando Os que foram perdidos Bota mais Já vai recuperando Bota mais Vai recuperando Porto Rio do Sul Ok Bom É isso, galera Nós vamos ficando por aqui Ficamos por aqui Porque Portugal O Império Português Já está começando a ter A formar Ter Já está começando a ter Cara É lógico, né? Se você avaliar Que a gente precisa De 500 pontos coloniais Pra conseguir Algumas coisas Aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Nesses 27% Aqui Dá um 17 Esse aqui 15 Tá em 7% Ainda vai demorar um pouco Nossa, 11º lugar Caímos Quem passou a gente Filipinas Não Peraí Não foi Filipinas Não Vou mudar aqui Paquistão Tá É O militar do Paquistão Tá maior Tudo bem Isso não é um problema Nós estamos caminhando Ó 103 de 99 Nós estamos caminhando Bem Vamos falar assim Mas Tem muito serviço Pra fazer, né? População Muito pequena Demora um pouco Até você O que é isso aqui? Nato De novo Mais 100 pontos De Colonial Power A gente não consegue avançar aqui Vamos começar a fazer Cruisers E outros caras aqui Bom É isso aí, galera Valeu Grande abraço E até mais Tchau